Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo da cidade de Itu, em São Paulo, a cerimônia de abertura do Centro de Memória Michel Temer. Acompanhe com a gente. Estamos com imagens ao vivo da cidade de Itu, no interior de São Paulo. No início desta cerimônia, ouviremos as palavras de boas-vindas da doutora Maria Lúcia Cazelli. Excelentíssimas autoridades, Senhores, aqui presentes ou representadas, senhores vereadores, a cuja Câmara eu tive a honra de pertencer um dia, senhores secretários do município de Itu, senhores mantenedores, doutora Leonie Duarte, caríssimos professores, queridos alunos, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que hoje se encontra no nosso palco, excelentíssima doutora Maria Luísa Gufo, professora de Direito Constitucional, excelentíssimos doutor Mário Duarte, diretor da faculdade, excelentíssimo professor doutor Michel Temer, Presidente da República do Brasil. Senhores e senhoras, Fábio, como remanescente dos mantenedores da faculdade de Direito de Itu, Bosque, que há cerca de cinco décadas, iniciou suas atividades educacionais, nesta histórica cidade, cognominada de Berço da República, Sebastião Gomes Cazelli, meu saudoso esposo, Orsila Maria Duarte, e José Maria Duarte, saudosos progenitores de Mário Antônio Duarte, de Leoni Duarte, por certo aprovariam, o que tenho hoje a dizer, com palavras simples e sinceras, nesta honrosa ocasião. Quando chegou ao conhecimento desta casa, que o presidente Michel Temer pretendia entregar seu acervo de memórias à nossa faculdade, desde logo pudemos avaliar o significado do presente. Pensamos primeiramente em Itu, viu, prefeito? Terra da Convenção Republicana de 1873, com mais uma expressa documentação presidencial, uma vez que nosso Museu Republicano já abriga os guardados de Prudente de Moraes Barros e de Washington Luiz Pereira de Souza, ao lado dos quais esta coletânea documentária mais recente passaria a enaltecer a cidade como importante centro de estudos republicanos, aliada à biblioteca de Edgar Caroni, conceituada a bibliografia sobre a República, também abrigada no mesmo museu. Eis que, de repente, o inestimável significado histórico do presente recebido afastou-se um pouco, cedendo lugar na mente ao conteúdo emocional da dádiva. Em mim, aproveita a idade, tenho o direito de intitular-me saudosista, sem ser criticada por isso. Pus-me, então, a invocar lembranças do presidente Michel Temer quando professor desta casa de ensino. Não pretendo invocar aqui nem mesmo o prosarco provérbio o bom filho a casa torna, até porque o professor Michel Temer nunca se afastou desta faculdade. Lá está o auditório com o seu nome para comprová-lo. Quando iniciamos o ensino jurídico em Itu, no centro, no vetusto Seminário do Carmo, apresentou-se um jovem professor de direito constitucional que, desde a primeira aula, encantou os alunos com o seu talento, seus dotes oratórios e sua didática a ponto de um pequeno grupo de estudantes ir esperá-lo à porta quando chegava de São Paulo. Sempre se fazia acompanhar de dois assistentes, os doutores Luiz Alberto David Araújo e Edgar Silveira Bueno. Ambos usavam barba. Certa vez, ouviu um aluno chamar os demais colegas dizendo, turma, vamos para a classe. A Raul chegou. Intrigada, indaguei, que história é essa de Raul? Responderam, é o apelido deles, professora, República Árabe Unida. Como percebe, excelentíssimo presidente, embora a sua Tietê seja sobejamente conhecida como pródiga em apelidos, seus alunos de direito também não ficaram atrás. Quando a faculdade se transferiu para este prédio, doutor Michel prosseguiu conosco ministrando aulas no hoje auditório que tem seu nome. Foi diretor por dois mandatos, sem nunca ter problemas com alunos, pois era dado ao diálogo e ao argumento ponderado e convincente ao aconselhamento saudável e adequado. Acompanhamos de perto a carreira docente do professor Michel Temes. Estávamos presente às defesas de tese e de seu mestrado e doutorado. Seguimos também sua carreira no Executivo Paulista, estando presentes às suas posses como Procurador-Geral do Estado e Secretário de Segurança. Ficamos muito felizes, eu principalmente, particularmente, quando não cansei de propalar e divulgar, quando ele criou em nosso Estado a primeira Secretaria de Defesa da Mulher. Preocupado com a cadeira de direito constitucional, em virtude do exercício de cargos públicos no Executivo, apresentou-nos para ocupar o lugar a excelente mestra doutora Maria Luísa Bufo, pedagoga de mérito e competente constitucionalista, hoje vice-diretora da faculdade e nossa grande colaboradora. até que um dia o nosso querido professor de direito constitucional, percorrendo aquele mesmo espaço hoje percorrido, como lhe era habitual, em dias de aula, adentrando a sala da mantenedora, conversou com meu marido a respeito de ingressar na política conforme um expressivo grupo de amigos sugerira, candidatando-se a deputado federal. Presumo que ele ainda se recorde da resposta, pois o Cazelli era um grande entusiasta da ideia e lhe disse, é seu caminho, caro professor Michel, aliás, o senhor leva muito jeito, vá em frente e conte com o nosso apoio. quando o doutor Michel deixou a sala, meu saudoso esposo voltou-se para mim dizendo, meu bem, escreva, o Michel ainda vai ser presidente da república, cumpriu-se o prognóstico. Por isso, hoje, aqui, comemorando o recebimento do precioso legado presidencial, só tenho a agradecer a distinção com que a Faculdade de Direito de Itu foi agraciada pelo excelentíssimo senhor doutor Michel Temer, presidente da república. E, nada mais tendo a acrescentar, se não pedir licença para recolher-me às minhas velhas lembranças. Muito obrigada. Neste instante, fará uso da palavra o doutor Mário Antônio Duarte. Senhoras e senhores, boa tarde. Faz, acho que, três anos que a gente não pode proferir a frase que é protocolar e acontece toda vez que recebemos a visita do professor Michel Temer. Então, ele já está esperando lá, seu sobrinho, sua sobrinha. O presidente, o professor está na casa. Não sei se vocês lembram, a gente costumava colocar uma faixa aí na frente, quando recebíamos visitas do professor Michel. Por que o professor está na casa? Porque ele pôde, nas inúmeras vezes que discursou aqui, dizer das dimensões aonde ele se realizou, dentre as quais o homem público, na política, na advocacia, e a que ele se sentia mais à vontade era ser professor. Acho que continua professor, inclusive na própria política. Nesses tempos tão atribulados, as lições provavelmente vão começar a ser entendidas um pouco depois de deixar a presidência. já começou um fica-temer por aí de vez em quando, já está surgindo. Eu gostaria, não teria muito a dizer, além de que a gratidão é imensa, na verdade, pela generosidade com que o professor Michel sempre, na verdade, teve para com a FADTU. Nós tivemos três últimos anos com dificuldades por falecimento de mantenedores, do momento que normalmente ele viria para cá no aniversário da faculdade, teve um momento do impeachment que foi também naquele momento e retorna hoje. Eu acho que a última vinda foi 2014, eu acho. É isso? É isso, Juca? Acho que 2014. Então, a gratidão não só pelo carinho constante todos esses anos dessa relação de respeito, de reconhecimento da autoridade que não vem, na verdade, do cargo, a autoridade que vem, na verdade, das atitudes e da própria pessoa, da conduta do professor Michel Temer. Não é à toa que os alunos, todos aqueles que foram seus alunos, na verdade, demonstram grande saudade e reverência ao professor. E a gratidão por escolher a FADTU para ser a guardiã, na verdade, do seu acervo. eu sei que foram colocadas outras propostas e eu sei que foi uma iniciativa pessoal perguntar aqui a consultar a faculdade se gostaríamos e aí abraçamos a ideia. Ao abraçar essa ideia, entendemos a relevância disso. Embora seja o terceiro acervo presidencial que tu tem, esse conceito com que foi desenvolvido o projeto eu uso dizer que é o primeiro, não é um museu, mas é uma coisa viva, onde ela integra, na verdade, a instituição, integra a faculdade, o cotidiano da faculdade, o cotidiano dos alunos, professores e funcionários. É um projeto que se baseia na lei 8.394, de 30 de dezembro de 1991, e no decreto 4.344, de 2002, que regulamenta essa lei. A gratidão aqui, em especial, uma gratidão a todos que colaboraram, foi num curto espaço, curtíssimo espaço de tempo que conseguimos executar esse projeto. A primeira gratidão é a Fulga e a Fundação Ulisses Guimarães pelo convênio que possibilitou. segundo, a todos os colaboradores da Faditu, todo mundo dentro da sua possibilidade se envolveu com o projeto, se animou com o projeto, desde a mantenedora, a professora Maria Lúcia, na verdade, acompanhou e ajudou muito a gente, o Juca, a Leonie, todo mundo. Eu gostaria de fazer, dentre todos, um agradecimento especial, uma referência especial à equipe da presidência, Antônio Lessa, que eu acho que está aqui presente, sem a colaboração desse profissional e da Emiliana Brandão e da Ayrin, a gente não teria conseguido desenvolver esse projeto da maneira que foi desenvolvido. Uma parte do acervo ainda não chegou, a maior parte chegou, mas uma parte ainda está por vir. Fizemos um, mas executamos o projeto praticamente em 30 dias e há outro agradecimento que eu gostaria de fazer é a Arlete Ferneda que se envolveu de corpo e alma no projeto, Fábio Flores, Vitor Flores e Patrícia Maia que é arquiteta que conseguiu captar na verdade o estilo do presidente, a alma do projeto e tornou isso uma coisa integrada à faculdade, uma coisa viva, um projeto que só tem tido elogios até agora. esse conceito é um conceito novo, a faculdade poderá receber pessoas para o tempo todo visitarem esse acervo onde nós temos um acervo museológico em número de peças 526, e-mails recebidos pela presidente, respondidos pela presidente 47.392, cartas 24.000, audiovisual 1.129, bibliográfico 2.349, textual 1.154, discursos, diplomas, textos avulsos, certificados, clipings, relatórios, etc. Ou seja, uma fonte inesgotável de pesquisa, na verdade, de tudo que foi produzido nesses dois anos que eu ouso dizer que valeram por muito mais do que dois anos. o país hoje tem condições de se mover para um caminho que não teria se não tivesse sido posto por vossa excelência, querido professor e amigo da FADITU. Então, a minha mensagem, normalmente eu costumo falar da pessoa, da personalidade, eu acho que a professora Maria Lúcia já falou um pouco do poeta, que inclusive terá uma de suas poesias que acho que é um traço da sua personalidade que as pessoas não conhecem, estará, está aqui estampado no memorial. Eu acho que a palavra continua sendo gratidão, gratidão pela amizade verdadeira, gratidão por esse vínculo na verdade duradouro e sincero. sempre deu um jeito em meio aos seus compromissos de parar aqui, de nos atender, de nos visitar. Então, tem coisas que não tem preço, professor. E só para quebrar um pouquinho o protocolo, embora o cerimonial não curta muito isso, mas até eu combinei um pouquinho, nós temos na casa um presente deixado pelo professor Michel, que é um presente vivo, se chama Maria Luisa Buffo, a nossa coordenadora, querida coordenadora e companheira de trabalho. Não estava no script a queimar roupa, eu vou pedir a ela que possa dizer algumas palavras para o nosso querido presidente. Pode ser? Eu sei que você vai me xingar depois, mas... me xingar depois do protocolo. Muito obrigado. Autoridades presentes, professor Dr. Michel, com grande alegria que estamos recebendo aqui, todo o seu acervo, queria cumprimentá-lo e também agradecer pela deferência à FADITU. Com certeza será de grande valia para nós e, na verdade, eu vou falar pouco porque o professor está aqui presente e estamos ansiosos para ouvi-la. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bem, meus amigos, eu quero cumprimentar os meus amigos, Maria Lúcia, o Caio, o Mário Duarte, a Maria Luísa Bufo, o deputado Herculano Passos, o vereador Mané da Saúde, presidente da Câmara dos Vereadores, em nome de quem eu cumprimento os demais, os colegas advogados, os professores eméritos, as senhoras, os senhores professores, enfim, dizer em primeiro lugar que aqui, viu, Mário, viu, Maria Lúcia, se eu me sinto mais professor e menos presidente da República. E ao dizer mais professor, é porque o título que mais me adobrece ao longo do tempo foi o título de professor e dentre eles o de professor da Faculdade de Direito de Itu. Este é o título que mais me agradece. e, na verdade, quando o Lessa, que aqui já foi mencionado, conversou comigo sobre um local para guardar o acervo do nosso governo e aqui eu faço um corte para dizer que estes acervos presidenciais, eles têm uma significação histórica. Pode não ter agora, neste momento, mas aqui, alguns anos, quando quiserem examinar ou pesquisar, não é? a história do Brasil, terão o acervo de todos os presidentes e, no particular, os acervos deste presidente. Então, quando ele me falou nisso, eu disse, olha, eu acho que o melhor é eu começar ou localizar esse acervo histórico na Faculdade de Direito de Itu por razões, duas razões singelas, mas importantes. A primeira delas é que foi aqui, praticamente, como narrou a doutora Maria Lúcia, que eu comecei minha vida pública. Aquele episódio que ela conta em que eu consultei sobre a possibilidade de ser deputado federal, ao Sebastião Cazelli, de saudosa memória, ele me disse, olha, não só nós vamos apoiá-lo, como aqui, ele tinha uma visão política extraordinária. Ele disse, aqui, você tem alunos de toda a região, estes alunos vão ajudá-lo a eleger-se. Eu já tinha sido procurador-geral do Estado, secretário da Segurança Pública, tinha algum conhecimento, naturalmente, mas a campanha eleitoral vai no dia a dia. E, para tanto, eu contava com apoio dos alunos da Faculdade de Direito de Itu e também com os alunos da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Então, pensei eu, onde melhor localizar o meu acervo histórico, senão no local onde a minha vida pública teve início. E teve início de um jeito muito razoável, porque o Cazelli tinha razão, o Sebastião Cazelli tinha razão. Eu era levado pelos alunos da faculdade aos vários municípios para explicar até num dado momento o que era constituinte. E até conto aqui um fato curioso. Eu havia um aluno nosso que era diretor da Guarda Municipal de Salto naquela oportunidade. E ele me disse, o professor, eu vou levá-lo lá, ter uns 80 guardas municipais, o senhor vai explicar o que é a constituinte. Mas eu, naturalmente, tinha o hábito do professor. Então, fui lá, Maria Luísa, e expliquei lá em meia hora o que era a constituinte e tal. Quando eu terminei, ele disse aqui, pessoal, eu vou chatear mais um pouco vocês, não vou explicar o que o professor quis dizer. Então, aquilo teve uma graça extraordinária e certamente trouxe muitos votos naquela oportunidade. Este é o motivo, portanto, inicial, inaugural, pela qual eu digo, bom, o meu acervo que fique lá na Faculdade de Direito de Itu. Primeiro ponto. Segundo ponto, é o fato aqui, a homenagem à cidade. Como disse a doutora Maria Lúcia e salientou Mário Duarte, Itu é o berço da República. Eu sou presidente da República Federativa do Brasil. Portanto, sendo aqui o berço da República, nada mais lógico, mais natural que localizar aqui na cidade de Itu o acervo da minha presidência. Quando visitarem ali o acervo, verificarão presentes que eu andei ganhando, etc., como chefe de Estado e chefe de governo, os discursos que pronunciei ainda hoje. Aliás, vou pedir para distribuir, se tivermos aqui o suficiente, os livros dos discursos que pronunciei nos encontros internacionais e não foram poucos. Verificarão pelo volume que vão receber o número infindável de discursos que pronunciei nos vários encontros internacionais com as mais variadas autoridades do país. Ainda ontem fazia isso no Uruguai com uma reunião do Mercosul e lá sempre reproduzindo o tema do Brasil, do Brasil novo, do Brasil que nós, toda a modéstia de lado, nós fizemos nascer. Eu devo dizer que quando assumimos o governo, depois de uma longa história, convenhamos que os fluidos aqui da faculdade de Itu, da região de São Paulo, eram tão fortes, tão significativos, que eu pude fazer uma carreira muito significativa na atividade pública. Não é sem razão que tendo nascido aqui em Tietê e dado aulas em Itu, eu fui três vezes presidente da Câmara dos Deputados. E olha, uma eleição entre deputados é mais difícil que uma eleição virculando para deputado federal. Você sabe disso. Então, tudo isso me incentivou muito a percorrer uma longa carreira política e chegar, como cheguei pela via eleitoral e constitucional, à presidência da República. Mas quando cheguei à presidência da República, nós constatamos desde já que o país estava numa crise econômica profunda. Só para dar um exemplo, eu quero dizer que quando chegou no mês de maio de 2016, quando assumimos o governo, havia um produto interno bruto negativo de 5,4. O produto interno bruto é aquele resultado das receitas do país excluído os juros. Era um PIB negativo. quando nós assumimos em maio, quando chegou logo em dezembro, o PIB já era negativo a menor, ou seja, era menos 3,6. E sequencialmente, quando nós chegamos em dezembro de 2017, o PIB já era positivo em um ponto, ou seja, em um ano e meio, nós avançamos no produto interno bruto 6,9%, 6,4%. Isto para revelar um pouco, embora seja um tema um pouco indigesto, mas a situação econômica em que o Brasil se achava juros de 14,25%, inflação de 10,28%. Em menos de dois anos, trouxemos os juros para 6,5%, trouxemos a inflação de 10,28% para menos de 4%. Portanto, uma atividade econômica extremamente saudável e, portanto, recuperando uma credibilidade que, convenhamos, o nosso país tinha perdido no plano nacional e no plano internacional. E vocês sabem que eu sofri uma campanha feroz. Primeiro, uma campanha política natural da oposição. Depois, uma campanha também, convenhamos, de índole moral, porque é interessante, há sempre uma tendência para querer derrubar o presidente da República. E nós resistimos. E resistimos e continuamos a trabalhar. e continuando a trabalhar, não ficamos apenas no plano econômico. Nós fomos, só para dar um exemplo, na questão do meio ambiente, por exemplo, nós duplicamos a área do meio ambiente no nosso país e modernizamos o Estado brasileiro. Convenhamos, nós promovemos uma modernização, uma reforma trabalhista que se exigia há muito tempo e que ninguém teve a ousadia de fazer. E, com isso, nós conseguimos, qual é o objetivo? O objetivo era diminuir a litigiosidade entre empregador e empregado, primeiro ponto. Segundo ponto, também gerar empregos, não é? E nós geramos, porque, de vez em quando, até a oposição dizia, viu, doutora Maria Lúcia, um ano depois que eu estava no governo, se o Teber gerou 14 milhões de desempregados, eu ia nas entrevistas e não deu tempo, porque em um ano eu não poderia ter gerado tanto desemprego. Havia isto, sim, 14 milhões de desempregados que hoje estão em 11 milhões e pouco. Portanto, nós, pela recuperação econômica, conseguimos gerar empregos no país. De fora a parte, os chamados postos de trabalho. O que são postos de trabalho? São pequenas atividades, microempresas, na verdade, uma cabeleireira, uma pequena casa de alimentação, que é fruto da credibilidade do país e dos empréstimos que nós fizemos. Basta dizer que nós abrimos um crédito de 7 bilhões de reais no BNDES para pessoas que ganham até 500 reais e que podiam sacar o empréstimo até 15 mil reais. Com isso, nós demos empréstimo a mais de 2 milhões de pessoas que instalaram pequenos negócios, são os tais postos de trabalho, que hoje alcançam mais de 200, de 2 milhões de pessoas. Então, eu estou fazendo esse brevíssimo relatório para dizer, no tocante ao ensino, por exemplo, eu me recordo, eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1997, já se falava em reforma do ensino médio, que jamais veio. 20 anos depois, eu assumo o governo, o Herculano acompanhou bem isso, e logo em seguida nós fizemos a reforma do ensino médio, que hoje é aprovada por 96% do plano de toda a área educacional do nosso país. Então, eu estou contando esses fatos. Aí, outra coisa também importante que fizemos foi chamada o teto dos gastos públicos, partindo também de uma concepção muito trivial. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. Se eu ganho 5 mil por mês e gasto todo mês 10, depois de seis meses eu tenho um grande problema na minha casa. hora bem, o país, o Brasil, é a nossa grande casa. Se você arrecada X e gasta 3X, depois de um tempo você tem um problema, como tem acontecido no Brasil com déficit fiscal extraordinário. Então, nós, com o teto de gastos públicos, ou seja, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada, nós conseguimos, já nesses três anos, reduzir sensivelmente o déficit público, a dívida pública no nosso país. Então, estes dados todos, é que são importantes, estou aproveitando aqui que vocês estão me ouvindo com atenção, para fazer um pouco de propaganda do governo, sobre propagar aquilo que nós fazemos. Ainda hoje, pela manhã, eu fiz uma reunião no Ministério, para me despedir também dos ministros, que afinal, daqui a alguns dias eu deixo a presidência da República, depois, convenhamos, de uma saudável manifestação da soberania popular. Porque eu digo sempre, e eu já dizia isso aos meus alunos aqui em Itu, que nós, prefeito, governador, deputado, presidente da República, nós somos autoridades constituídas, e constituídas pelo verdadeiro dono do poder, que é o povo. As pessoas, eles acham que, chegando a determinados cargos, eles têm uma autoridade que derivou da vontade divina, e não foi assim. Derivou da vontade divina por outros destinos, sem dúvida alguma. Mas, realmente, é pelo voto popular, e agora, nós fizemos uma eleição com a maior tranquilidade. E aqui, eu quero fazer uma pequena pregação, que é a seguinte. Os senhores sabem que no Brasil, num dado momento, instalou-se muito uma disputa entre brasileiros. Na verdade, era brasileiro contra brasileiro. E eu sempre preguei que eu quero brasileiro com brasileiros. ver como é da nossa tradição histórica. E isto criou, interessante, criou quase uma certa raivosidade, um ódio entre as pessoas que não é útil para o país. E aí, nós precisamos distinguir dois momentos políticos muito importantes. Um é o momento político eleitoral, que antecede as eleições. Quando você tem um momento político eleitoral, você tem divergência, contestações, contrariedades, controvérsias, tem até exageros. Mas depois, quando se elegem os governantes, você passa por um outro momento, que é o momento político-administrativo. E no momento político-administrativo, todos, sem exceção, devem voltar seus olhos para o bem comum do povo. Esta deve ser a realidade. Mas interessante que muitas vezes há uma certa dificuldade no Brasil. E é importante que, enfim, quem é presidente da República, eu sou presidente da República, os senhores professores, os agentes públicos em geral, na medida do possível, devam divulgar esses fatores. E mais ainda, e já vou concluindo minhas palavras, eu vejo aqui no Brasil, muitas vezes, um pessimismo muito grande no nosso país. Coisa curiosa que eu não vejo nos encontros internacionais. Quando voam os encontros internacionais, eu vejo um otimismo com o nosso país, uma crença no nosso país extraordinária. Tanto que eu brinco, às vezes, olha aqui, eu vou para o exterior, passo dois dias, volto com a animado. Animado no sentido de ânima, quer dizer, minha alma volta revigorada porque eu recebo lá aquela injeção de otimismo que muitas e muitas vezes nós não temos no nosso país. Um país com as potencialidades do Brasil. Um país que não tem tragédias as mais graves no plano físico e também no plano humano. Então, nós temos que nos regozijar por sermos brasileiros. Nós temos que ser otimistas e acreditar no desenvolvimento do país. Porque vocês sabem, eu não quero dizer que acredito muito em energia, mas quando as pessoas pensam muito negativamente, no nosso caminho, as coisas se negativizam. Ou, diferentemente, quando nós pensamos positivamente, as coisas no nosso caminho se positivam. Então, eu aqui, na minha faculdade, na faculdade de Itú, eu quero muito pregar aos amigos e amigas que vieram aqui esta brevíssima pregação, agradecer muitíssimo à mantenedora da faculdade de Itú, ao Mário Duarte, a todos os professores, a gentileza que tiveram de abrigar fisicamente o nosso memorial. É uma coisa importantíssima. Eu vou agora à Goiândia e lá até quero descrever, porque em todo discurso eu procuro descrever um pouco as emoções do momento anterior. Quero descrever lá as emoções que eu tive aqui ao voltar à minha velha faculdade, recordar os bons tempos em que dava aula, especialmente registrar em palavras garrafais, em letras garrafais, não é? A gentileza que a faculdade e que a cidade de Itú teve comigo, berço que foi da República, teve com este presidente ao inaugurarmos este memorial que vai servir, se não agora, pelo menos no futuro, para os pesquisadores para revelarem lá na frente, aos filhos e netos, dizer, puxa vida, esse professor da faculdade de Direito de Itú fez alguma coisa pelo Brasil. É isso que eu quero. Obrigado por cumprimentar todos, né? Neste momento. Nós acompanhamos ao vivo da cidade de Itú, no interior de São Paulo, a cerimônia de abertura do Centro de Memória Michel Temer. A iniciativa é uma homenagem da Faculdade de Direito de Itú ao presidente Temer, que foi professor, vice-diretor e diretor da instituição. Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou sentir-se engrandecido com o título de professor e lembrou ainda que iniciou a vida pública quando atuava na instituição, motivo pelo qual destinou seu acervo pessoal ao centro de memória criado em seu nome na cidade de Itú, berço da República, no Brasil. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.